Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. O que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. O que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. O que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Um canto em boa, em forma de prece Com pedras, correntes do mar A risa no rosto, a noite na pele A lágrima desce, um aflua Um canto em boa, em forma de prece Com pedras, correntes do mar Uma voz de remanja Pega a saudade na dança do tempo Identidade que ninguém pode apagar É a força dos seus fundamentos O sono a bebê, reduz o labor No ouro que hoje consagrou Tem sangue negro retido no chão De Salvador A xé negra florida, vira um ponto no tambor Naê, tambor de mina, mina a voz ensinou A xé negra florida, vira um ponto no tambor Naê, tambor de mina, mina a voz a ensinou O ouro chamou malês, o ouro vai Na justiça de Xangô, ela veio nos guiar O ouro chamou malês, o ouro vai Em cada amanhecer, poder te reencontrar O ouro não é defeito, tem que respeitar Sagrada mulher Guerreira, são tantas mães Mães da favela, exemplo de amor O ouro leva, o ouro não é defeito Tem que respeitar Sagrada mulher Guerreira, são tantas mães Mães da favela, exemplo de amor O ouro leva, o ouro não é defeito Tem que respeitar Sagrada mulher Guerreira, são tantas mães Mães da favela, exemplo de amor Portela Isso aqui É Portela Tem que respeitar Cor não é defeito Tem que respeitar Cor não é defeito Tem que respeitar Sagrada mulher Guerreira, são tantas mães Mães da favela, exemplo de amor Portela